Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e galerinha, olha só Estamos aqui com mais um vídeo no Pet Ranch Simulator É ranch? Ranch? Eu acho que é assim mesmo o nome Galera, só sei de uma coisa, que o meu rancho tá muito top Olha isso daqui galera, eu gastei muito dinheirinho aqui pra deixar desse jeito, né ó Fiz um jardizinho ali, vou apresentar pra vocês o meu rancho, tá bom galera? Vocês podem ver que tem um cercado aqui, ó, tá vendo? Tem várias árvores Isso aqui eu já mostrei no vídeo anterior, né ó Eu fiz no vídeo anterior, se não me engano, essa decoração aqui, ó Olha só, como você pode ver, árvores em volta Aí no meio, assim ó, dentro do rancho, eu completei com as outras árvores, né galera? Com as árvores maiores, como vocês podem ver Cada árvore dessa custa um bilhão, se não me engano Eu gastei muito pra deixar desse jeito aí, galerinha Olha só, aí eu coloquei a fonte de água que eu falei pra vocês que ia colocar E em volta dessa fonte de água, eu coloquei, ó, nas pontas dela ali Tá vendo? Nas pontas, rubis Como você pode ver, quatro rubis Ficou bem bonito, né galera, ó Bem centralizado, é bem bonito Como vocês podem ver E aqui eu fiz um jardim, galera Olha o meu jardim aqui Coloquei umas caixas em volta Tá vendo? Umas caixas em volta E aqui eu coloquei algumas flores, né? Olha lá, vou deixar isso aqui pra vocês Onde constrói Pra comprar Pra comprar, galera, essas flores Ela é um bilhão e meio E eu comprei tudo quando, tipo, eu não tinha muito dinheiro nesse jogo Agora não, agora eu tô, nossa Trilionário, galera Eu tô ricão, olha lá, tô com seis trilhões ali Então agora eu tô rico, mas antes não Antes pra comprar essas coisas aqui eu sofri Ó, foi dez bilhões pra comprar fonte de água ali Sofri pra comprar Mas mesmo assim, galera, eu comprei tudo que eu queria Deixar tudo lindo e maravilhoso Para o próximo vídeo Que é esse vídeo aqui, entendeu? Agora você pode ver que esse vídeo aqui tá tudo muito lindo, galera Olha esse rancho Sério Agora aqui vocês viram também Se não me engano foi no vídeo anterior também, né? Eu colocando esse Pode dizer que é o portão, né, galera? Pode dizer que é a entrada aqui, o portão Eu coloquei esses pilares, tá vendo? São alguns pilares Como vocês podem ver aqui, ó O bom que tem como a gente atravessar, né? Porque se não tivesse como Como é que eu ia entrar dentro do meu rancho? Eu ia ter que vir aqui e pular E pular aqui? É, teria que ser isso Mas ainda bem que tem como atravessar tudo, ó Isso que é bastante bacana Eu já falei pra vocês, galera Que eu tô gostando muito desse jogo, entendeu? Tô gostando muito Esse pet que é meu O que você tá fazendo aqui, doido? Oxe, os pets Os pets, eles saem pra fora do rancho Outro ali também, ó Olha lá o outro Eles saem, galera Pra fora Do rancho E eles, galera É tipo O segundo melhor pet, entendeu? É pet lendário Não é tipo Ah, melhor, melhor pet Porque tem um que custa 2 mil robux Quer ver? Tem um que custa 2 mil robux aqui no shopping, ó E aquele, o melhor é aquele ali, ó 2 milhões, entendeu? Mas eu não vi aí, galera Quanto que dá o último pet Sendo que, tipo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse pet aqui, galera Esse pet aqui Ele normal dá 600 mil, se eu não me engano 600 mil ele normal É 800 mil Acho que é 600 mil Então provavelmente, galera O outro Que é, tipo O melhor pet lendário Eu acho que ele pode se comparar Ao pet de 2 mil robux Esse pet de 2 mil robux aqui Entendeu? Ou pode ser até melhor Então Quem quer ver, galera Eu mostrando o melhor pet Comenta aí Melhor pet Comenta Pode comentar sem dó, galera Eu quero ver geral comentando Melhor pet Que aí eu vou passar vídeo Pegando o melhor pet, ó, galera Pra pegar ele O melhor pet lendário Eu vou ter que gastar aí, ó Abrir, no caso, né 400 ovos 400 ovos, galera Que vai ser aí 4 mil tokens Eu preciso de 4 mil tokens Vai demorar um pouquinho aí Deixa eu tá abrindo alguns aqui logo, né Vai ser 4 mil tokens, galera Vai demorar Ó, peguei outro lendário, galera Mas não foi do melhorzinho, não Nem pra pegar, hein Já pensou nesse vídeo ainda Eu pegasse, galera Ia ser incrível, mano Esse outro ali Vem um lendário Eu tinha que abrir 80 ovos Pra pegar ele Mas, tipo Eu peguei dois deles Dois deles Antes de Completar os 80 Aí depois eu fiquei com 3 lendários Entendeu? Agora esse outro aqui Não tô conseguindo pegar antes Não, tô sem sorte Será que antes de abrir 400 ovos Eu vou conseguir pegar esse pet aí? Ó, lá Pegou outro lendário de novo, galera Que isso Peguei outro lendário Ó lá Abri quantas vezes ali? Deixa eu ver Quantas vezes eu abri Ó, vai dar 49 vezes, né Falta ainda 351 351 351 pra completar os 400 Vai demorar muito? Nem tanto, tá, galera? Nem tanto que agora eu tô fazendo rebirte mais rápido Então não vai demorar tanta coisa, não Quer ver? Rebirte Pra fazer 30 rebirte Eu preciso de 16 trilhões Não, vamos fazer 10 rebirte logo Pronto Já aproveitei Já fiz 10 rebirte Deixa eu tá equipando os pets aqui Pronto Agora eu venho aqui abrir Aí Ó, já vou tá abrindo aqui, galera Como vocês podem ver Mais 10 Mais 10 ovos Então tá muito fácil eu fazer rebirte E eu aqui nem tô usando o boost, galera Eu podia usar o boost Pra dar tipo o dobro de coins, né Eu nem tô usando o boost Se eu comprar aí com Robux o boost aí Eu vou conseguir comprar bem mais rápido Ó, agora eu não consegui bastante pet lendário não, hein Mas eu sei que eu tô equipado só com os pets lendários desse ovo Olha lá, galera Ele normal dá 625 mil Pode ver Ele normal dá 625 mil Dá pra fazer um shiny dele Mas não vai valer a pena não, galera Porque eu só tenho 6 dele Se eu fazer um shiny Eu vou ficar com um shiny E um normal Entendeu É capaz do shiny ser tipo Dar um milhão só de coins Então não compensa Sendo que aqui, ó Só nesses dois já consigo um milhão Aqui já é um milhão e meio Ali já é quase dois milhões Entendeu Então tipo Dá mais ou menos aí Um quase três milhões, né Quase três milhões Tipo só Juntar os pets tudo pra ganhar um milhão só De três milhões pra um milhão Não compensa Então eu quero pegar vários dele primeiro Na verdade, galera Eu quero equipar Meus 50 pets Só com pet lendário Tá bom Vamos tá dando upgrade aqui no rancho, galerinha Olha só Dá upgrade no rancho Pra quem não conhece o jogo ainda Assista os outros vídeos Esse já é o terceiro vídeo, galera Entendeu? Já é o terceiro vídeo Postei os três seguido Um atrás do outro seguido, galera Entendeu? Porque tem muita coisa pra mostrar nesse jogo E não tem como mostrar em apenas um vídeo só Então eu tô postando vários e vários vídeos Um atrás do outro aí, hein Olha lá Vou equipar os pets agora 46 pets Ó Equipei 46 pets Tô ganhando seis bilhões por segundo É muita coisa, entendeu, galera? Seis bilhões por segundo O bom que eu gostei desse jogo Que você não precisa ficar dentro do jogo o tempo todo Entendeu? Vamos supor Ah, só vou jogar amanhã agora Vou ficar doze horas sem jogar Daqui doze horas Quando você entrar Você vai tá com dinheiro ainda Entendeu? Ele fica farmando offline Isso é incrível No caso Mas você tem que deixar os pets Tudo, se não me engano, deixa equipado Que nem o meu, ó Tem 46 pets equipado, né? Então quando eu sair Se eu ficar, tipo, três horas Vai ser como se eu tivesse três horas jogando É tipo isso, entendeu? Eu acho que é, né, galera? Eu sei não Ou pelo menos é parecido Porque eu fiquei um tempo sem jogar Quando eu entrei, galera Eu já tinha dinheiro pra fazer dez rebirte Eu acho que, tipo, o farm é menos, entendeu? Se você ficar online Claro que o farm deve ser bem maior Se você ficar online O farm deve ser bem maior Mas mesmo assim, galera Se você está online Você tá farmando Quando você entra Já dá pra desbloquear várias coisas Isso aí eu achei incrível Pera aí, escrito aqui Esse Super Hero Boy 777 É escrito ou não? Ele não falou nada Nem dá pra ser escrito ou não, galera Olha, e o Roblox Teve um mini atualizaçãozinha, né, ó Olha, o Roblox Teve um mini atualizaçãozinha Tem ali, galera, ó Show Players Você clica ali em Show Players Aparece os jogadores, ó Show Players Aí vocês podem ver que mudou a lista A lista antes era bem simples Agora a lista mudou E tem como você ver os itens da pessoa Ó, tem como ver o meu, ó Clica e vem aqui Examine Avatar Tem como ver os meus itens, galera O que eu tô usando, ó Olha só, chapéu, ó Tudo certinho, ó Dá pra ver tudo Dá pra ver, ó Vamos ver o que esse Super Hero tá usando aí Ó, tem como dar a solicitação pra ele Tem como seguir ele Tem como bloquear, denunciar Isso aí já tinha, né Mas agora tá mais personalizado Tá mais bacana, mais legal Aqui, ó Examine Avatar Tem como você ver os itens dele Ó os itens dele, galera Olha só que top Dá pra você saber certinho Qual é o item que ele tá Entendeu? Ó, vamos ver aquele cara premium O premium ali deve ser um cara Que colocou o Robux Então, deve ter uma roupinha daorinha Vamos ver aí Ó lá Ele tem umas asas ali Que custam os Robux aí Você pode ver Ó lá Ele tem aquela camisa de músculo Tá vendo? Ele gosta de ser musculosinho Ele tem uma roupa de ficar musculosinho Ó lá Dança da empolgação Revelação de super-herói Ó Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha no caso, né Não é tcha-tcha-tcha não É tcha-tcha É o nome da dança ali Deixa eu ver aquele outro ali também Que é premium Vamos ver se tem alguma roupa bacana aí Ih, ele tem aquela coroa, galera Sabe aquele Dominus de doce? Ó, ele tem aquele Dominus ali Dominus não Como é que é? É coroa mesmo, galera É crown Deixa eu pesquisar aqui Pra ver o preço, galera Vocês não vão estar vendo Mas eu vou estar pesquisando aqui O preço dessa coroa aí, ó Deixa eu ver Ah, Dominó crown Dominó Crown Eu acho assim que se fala, né Dominó crown Eu quero ver o preço disso daí Pelo amor de Deus Será que é caro ou não? Ah, não Esse aí, galera Que veio bem barato, né Se não me engano Ou veio de graça, sei lá Não, acho que veio de graça não Mas ele veio bem barato O preço bem baixo mesmo É, deve ter sido o preço bem baixo Isso aqui Eu tava confundindo com o outro, galera Que o preço Tá um preço bem bacana O outro custa Deixa eu ver aqui 22 mil robux Tá brincando aí Cadê o 22 mil robux E um chapéu Olha lá, tá preparado Pro Natal já, ó Tá com lenço ali, ó Tipo com É lenço que fala? Cachecol, é Cachecol E uma touca de Natal já Hum, tá preparado Pro Natal, então Tem esse aqui também, ó Tem como a gente ver Nossa, ele usa barba Ele usa um cavanhaque Olha lá, usa barba Tá com aquela camisa lá Da 11 Que é daquele Strange Twings Sei lá o nome daquela série lá Eu já assisti tudo Mas não sei pronunciar ainda não Galera, vocês podem ver Que eu já tô com mais de um trilhão Aí de coins E se eu quiser fazer aqui 3 rebirte Dá pra fazer Mas eu tô fazendo de 10 em 10 rebirte Galera Porque não demora muito Pra pegar 4 trilhões, né Então eu tô fazendo de 10 em 10 rebirte Vocês podem ver aí Que eu já tô com 140 rebirte Galerinha Quantos pets lendários eu tenho mesmo? Que eu falei pra vocês? 6, né Ó, eu tô com 6 pets lendários E aquilo, galera Eu tô indo em busca Como eu falei já Desse melhor pet aqui, ó Desse melhor pet Se ele não for melhor Que o pet de 2000 Robux Depois de Upar o level dele Eu acho que ele vai ficar melhor, galera Então Só quem quer ver esse vídeo Comenta aí Melhor pet Tá? Comenta melhor pet Eu só tô pensando, galera Comprar o pet de 2000 Robux Se eu ver se ele for o melhor mesmo Entendeu? Mas se esse aqui se comparar a ele Eu não vou querer nem saber, galera Fora que, tipo Tem uns login aqui Cadê os login? Tem um É login que fala ou login? É login ou login que fala? É login, né? Login? Sei lá Ó, vamos ver aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês Cadê onde é que mostra? Aqui, ó Ó Você pode ver aqui Um dia você pega esse aqui de 30 Três dias de 70 mil Sete dias você já pega de 300 mil Ó lá Quatorze dias você já pega de 850 mil Agora, galera O dos mais top Com vinte dias você pega de um milhão e meio E de trinta dias você pega de quatro milhões e meio Você pode ver quatro milhões e meio É muita apelação, galera Melhor que o pet de 2000 Robux Então você só compra o pet de 2000 Robux Se você quiser ficar forte muito rápido Galera, é aquilo Os pets sempre tão passando Tipo, aumentando o level, né? Você pode ver que o level máximo desse pet aqui Ele é level 50 Ele tá no level 20 ainda E já tá com quase um milhão de coins Então, o outro pet Que é esse aqui, ó Esse vermelhinho aqui, lendário Com certeza, galera Ele vai ser muito melhor que o pet de 2000 Robux É, só que tem porém O pet de 2000 Robux Se você upa o level dele também Ele vai ficar muito forte Então, se esse aqui, galera Vamos ver Se esse aqui, ó Ele, inicial Ele vai ter que ter 2 milhões Pra se comparar com o pet de 2000 Robux Se ele tiver menos de 2 milhões Ele vai ser mais ruim que o pet de 2000 Robux Entendeu? É isso aí Galera, só se aqui O meu rancho O meu amigo Tá incrível Eu pensei até colocar mais algumas coisas lá Pra personalizar, galera Mas não tem mais nada bacana pra colocar Você pode ver, ó Ali eu tenho um rancho de um Deve ser iniciante Olha lá, tem um rancho de outro lá Que tem algumas árvores, ó Tem um rancho de outro lá Que tem algumas árvores Rapaz, só eu Será que eu tô tão frescurento assim, galera Com o meu rancho Que eu deixei tão bonitinho assim, ó Porque vocês podem ver, galera Tá bem bonitinho Vocês podem ver O meu rancho tá bem bonito, galera, ó Até o jardim Eu fiz tudo bem feito, ó Bem feitinho Sei lá Eu acho que eu tô meio frescurento, né, galera Agora vocês podem ver Que é bem top, ó Que meus pets vão passeando por aqui Por esse... Por essa... Por essa floresta, né Amazônia Porque tá parecendo Amazônia mesmo Cheio de árvore aqui Olha só Como você pode ver, galera Se não está Sensável Crível Olha pra você ver Se não está Sensável Crível Por que eu tô coletando Essa automática? É automática Não sei porquê Mas eu tô coletando Olha lá Os ouros dos pets, ó Sendo que é automático Não tem porquê eu tô coletando Os ourinhos dos pets Galera Tem código aí Que é launch Launch O código, se não me engano Deixa eu ver se eu conseguir arrumar mais código aqui Pera aí Tô pesquisando aqui, galera Se eu conseguir arrumar mais código pra gente, hein Olha só Pet Ranch Ranch Pet Ranch Simulator 2 Codes Se eu conseguir arrumar, vocês vão ver aí Código top Eu acho que só vai ter um só Quer ver? Não Tem outro Tem YouTube Tem YouTube E tem Albatross Que é coin boss Nossa, galera É tipo x2 coins Ó, vou colocar aqui pra vocês verem Eu tô ganhando 6 bilhões, né Eu vou colocar aqui o x2 coins Olha só Vou colocar aqui o x2 coins, ó Olha lá 10 mil coins, galera Cadê? Não tinha um boost, não? Tá falando que é duas vezes mais coin boss Eu ganhei foi 10 mil de ouro Ah, para, véi Que mentira Site mentiroso Peguei nenhum site aqui, galera Ah, não Agora o outro launch lá Se não me engano É coin boss mesmo Não, deixa eu ver aqui os boosts Pra ver se ganha Ah, não tá aqui, ó 10 mil de boost, não É, muito é mentiroso, rapaz Agora YouTube, galera Diz que dá um cachorro Diz que dá um pet cachorro aí YouTube Vamos ver se é isso mesmo Se YouTube dá um cachorro aí Olha lá YouTube Ih, ganhei um pet mesmo do YouTube Ganhei um pet YouTuber mesmo É bem fraquinho ele, galera, ó Tá vendo? É bem fraquinho Mas é um pet exclusivo, entendeu? É um pet exclusivo Então pega ele logo aí, tá? Se você ver, é só colocar YouTube aí Já era Você já pega esse pet aqui Apesar que ele é fraquinho É fraquinho não, galera Pra iniciante esse pet aqui Tá muito top Pra quem é iniciante aí, hein Pra quem é iniciante Esse pet aqui tá muito sensacional É incrível Então tá aí, ó Ah, eu jurava que ia pegar um boost, galera Ia ficar, tipo, ganhando 12 bilhões Por segundo Pera aí, já dá pra fazer o rebirte aqui? Ah, 3.75 Então Vou tá finalizando o vídeo Fazendo o rebirte aí, galera Vamos tá esperando aí Pra tá fazendo esses rebirte Pra finalizar o vídeo Fazendo esses rebirte, né Mais 10 rebirte aí Eu vou lá abrir os ovos E depois já finalizo Só sei que vai demorar um pouquinho Pra mim tá pegando o melhor pet Mas talvez amanhã, galera Amanhã eu já posto o vídeo Pegando o melhor pet aí, beleza? Eu falo o melhor pet Porque nem todo mundo tem Robux, né Então pra gente O melhor pet vai ser o O pet que a gente compra Com o dinheiro do jogo mesmo Sem ser Robux Tá bom? Você pode ver que até eu Não comprei o pet de Robux, galera Então o melhor pet vai ser O pet de Robux Mas Pra mim Eu vou colocar no título aí Que o melhor pet Vai ser aquele ali mesmo, galera Que é o pet que todo mundo Pode se obter, né Veja, até consegui já, galera Ó 10, pronto Ó, 10 rebirte Já tem que chegar, galera Fez os rebirte aí E equipa os pets Assim Fez rebirte aí E equipa os pets Já vem aqui, ó Já dá upgrade Fica pertinho que nem louco, ó Pronto Já vai equipa Mais 18 aí, ó 18 pets equipado Deixa farmar um pouquinho aí só Farmando um pouquinho Já vai lá Já dá vários upgrades de novo, ó Já equipa mais um monte De pet de novo, ó 30 pets equipado já Espera mais um pouco de novo Vai, vai de novo Dá upgrade Até deixar no máximo Assim vai, entendeu Pronto Equipei 40 pets 10 pets equipado Galera, e eu me tornei pro Vocês viram que eu me tornei pro? Ó, olha lá meu rank Qual que é pro? Tá em cima do meu nome É porque não tem como aproximar Vou mostrar pra vocês Aqui, títulos Tô com cinco Que é esse Tá vendo que é New Hunter Decorator Skyled Advanced Elevança E pro Pode ver aqui, ó Pro Sou pro, galera Pro Se vocês precisam fazer 50 rebirte Vou pegar esse pro aqui Eu já tô até com ele equipado Você pode ver, galera Eu já fiz aí, ó 150 rebirte, né É bastante rebirte? É bastante Mas tô longe de ficar no rank Quer ver o rank aqui, ó Ó, o rank de rebirte O que tá em último Tá com quanto? Epa Peraí que eu tô entre os mil, hein 150 rebirte? Eu tô entre os mil, galera 150 rebirte Qual que é eu aqui? Peraí, eu devo tá em 140 e pouco, galera Deve ter sido antes de fazer os 10 rebirte Aqui, ó 140 rebirte 569 Tô no rank global, hein, galera 569 Vamos fazer o seguinte Eu quero tá pegando top 100 global nesse jogo E eu vou gravar pra vocês Pegando top 100 global Top 100 é quanto que eu preciso fazer? Quantos rebirte tem que ter pra pegar top 100? Por que tem tanto cara forte? 800 rebirte? Por que que tem tanto cara forte assim? 800 rebirte? 800 rebirte mesmo? 800? Nossa É o que que eu falei, né, galera Eu fiquei, tipo Ó, dentro do jogo Eu fiquei pouco tempo dentro do jogo Mas dentro do jogo A gente consegue farmar mais, entendeu? Dentro do jogo A gente consegue farmar mais Então, mas se você ficar fazendo rebirte de cada vez Você consegue fazer sempre, galera Tipo Um rebirte de cada vez É muito rápido pra tá fazendo Mas eu prefiro, galera Fazer de 10 em 10 Porque, tipo Se você ficar dentro do jogo olhando Você não fica forte nunca Então, o que que eu faço? Eu deixo aí farmando Eu vou fazendo outras coisas Vou assistindo um vídeo, entendeu? Tem vezes que eu tô digitando um vídeo E eu deixo aí dentro do jogo farmando Aí eu já chego Eu faço mais 10 rebirte E assim vai Olha lá Já vai ter como fazer mais 3 Se eu quiser Olha lá Mais 3 rebirte, galera Só que é chato Você tem que ficar comprando toda vez Zerando toda vez Vai ter que vir aqui, ó Vai aqui pros pets de novo Entendeu? Equipe pros pets de novo Tem que vir aqui, ó Dá alguns upgrades aí Equipe de novo E assim vai Vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar O melhor pet lendário agora Com esses 130 tokens aí Que eu estou Olha lá Galera, pelo jeito Não vai demorar não Porque foi rápido Pra mim abrir esses 60 aí, ó Eu já abri esses 60 ovos Não demora muita coisa não Eu tô achando que vai ser rápido Porque vocês vê, galera Eu tô fazendo 10 rebirte Não tá demorando muito É só ficar jogando aqui Entendeu? É só ficar jogando E cada vez mais Minhas pets estão melhorando Eu tô conseguindo fazer mais rápido Olha lá Outro lendário de novo Outro lendário de novo Entendeu, galera? Então, tipo, cada vez mais pet lendário Vim aí que vai ser até mais fácil Ó, é épico também é bom Esse pet épico aí também é bom Entendeu? Não é lendário, mas é épico, né? Tá top já Quer ver? Vamos ver quantos que dá esse épico aí, ó Esse épico, galera É esse aqui, ó Tá vendo? Ele normal Ele dá 372 mil É isso mesmo? Não É menos Olha, é 280 mil Ele normal Pra vocês terem noção, galera Aí dá alguns upgrades Já tá, ó Tem um que já tá em 481 mil Isso aí aumenta muito, galera Ó, primeiro pet meu Com um milhão, galera Primeiro pet meu com um milhão Vou até tirar print já Pra deixar salvo aqui, ó Um milhão certinho Porque já já Ele vai passar de level Aí aí vai ficar tipo Um milhão em pouquinho Eu quero registrar Um milhão certinho, entendeu? Pra você ver Um pet que dá 625 mil Já tá dando quase o dobro Um level 25 Ele já tá dando um dobro, claro Agora imagina esse pet aqui No level 50 Ele já vai dar bastante, galera Então imagina esse outro pet aqui No level 50 Esse aqui, ó Lendário Então, galera Vamos lá Deixa bastante like aí Que em breve eu tô postando um vídeo Pegando esse pet aqui Em breve não Amanhã já sai o vídeo Pegando esse pet aí Amanhã ou depois de amanhã Que eu não sei Do dia de amanhã, né, galera Não sei o que pode acontecer amanhã Vai que falta energia na minha cidade Eu não consigo postar o vídeo Então eu não vou prometer nada Nossa, agora o meu rancho De onde você vê o rancho, ó, galera É uma floresta, mano É muito linda Eu gosto muito assim, galera Natureza, assim Eu encher e tudo Nossa, é incrível demais Galera, então esse foi o vídeo, tá Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Vamos deixar no máximo aqui Eu acho que eu já consigo Deixar no máximo, ó Deixei no máximo ou não? É, deixei no máximo Pronto, deixei no máximo Equipo agora 52 pets Tô ganhando quase 8 bilhões Por segundo ali Com todos os pets equipados Então é isso, galera É nós, tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou!